Mano, é o seguinte, eu achei aqui um site de um cara chamado VGPerson, algum dia eu vou falar um pouquinho sobre quem foi esse cara, mas ele é basicamente um dos tradutores que já esteve junto com a FUNA, digamos assim. Mas ele acabou saindo desses projetos, não se sabe o porquê. Mas aqui no site dele dá pra jogar, como se fosse um jogo em flash, a primeira versão do Ice Screen, que se chama Ice Watching, e parece que tem três partes ao invés de uma só. Dessa vez eu estou jogando sozinho e não vai ser em cal. Ó, aqui a gente tem a Iceberg, né? Quase igual ao que era quando a gente estava jogando. Clique nas setas vermelhas pra ir pra uma direção. Quando o mouse estiver em cima de setas azuis vai aparecer um texto nessa caixa aqui, de uma fala ou de uma descrição. Aí tá aqui falando que quando você acha habitantes você pode ouvir o que eles estão falando. Eu não consegui ouvir, mas tudo bem. Além disso, fala que Chrome, Firefox e Internet Explorer são compatíveis. Eu tô usando Opera e tá sendo compatível. O que me preocupa é que fala que precisa de flash pra ir pra certas áreas. Eu espero que não precise, porque o flash não existe mais, né? E é justamente por isso que eu imagino que o jogo tenha sido refeito. Por que precisa de flash? Aqui, ó. Passei o mouse em cima, apareceu um texto ali em cima. Ah, é. É a mesma coisa que fala. Sim, é a mesma coisa que fala no Ice Screen Remake. Fala um pouco menos, mas é a mesma coisa. Aqui. Ah, ele não falou, mano. Pelo menos eu não ouvi a voz dele. É, ok. É, no caso, essa daqui é tipo uma orca que não quer a ajuda de ninguém, sabe? Uma coisa assim. É, eu vou dar uma olhadinha aqui, mas eu não queria perder muito tempo não. Eu já queria continuar de onde a gente parou. Aqui. Aqui. Tá, pera. Eu tinha que fazer alguma coisa antes de falar com eles? Ah, na versão original ela fala coisa rimando. Ah, beleza. Entendi. Agora fez sentido. Será que eu tenho que ir pra todos os lugares antes de vir aqui? Mano, eu já fui em todos os lugares. Eu vou dar uma pesquisada se eu tenho que fazer alguma coisa. Além de ter visto. Né? Porque naquele lá a gente tinha um tipo de cutscene. Mas talvez esse daqui não tenha, né? Afinal, isso daqui é o de quê? 2006. Sabe? Eu tinha um ano de idade quando isso daqui foi lançado. Tá, então pelo que eu pesquisei, é só isso. Tipo, é realmente observar ele iceberg. Eu não posso nem chamar isso de gameplay. É mais pra uma... História. Uma história interativa. E não tão interativa quanto a outra. Mas olha só, agora a gente tem a parte 2. E dá pra ver umas mudanças visíveis no cenário. Ó, calma. Essa casa aqui tem umas pedras. O tentáculo abaixou. E tem alguma coisa aqui. Vamos começar... Da direita pra esquerda. Eita. Tá. Três pontos de interrogação. Não sabemos o que é isso. Parece ser uma barbatana. Ok. Barbatana não. É barbatana? Esqueci. Tá. Esse daqui, tipo, é o topo da montanha. Mas não faz você se sentir no ponto do mundo. É só o pico mais alto do iceberg. Tá. A casa da... Eita. A casa da Rock e da Mafuyu tá tendo coisas. Rockman, você tem que deslizar com a gente também. Eu passo. É, tô se divertindo. Rockman é a rejeitadora. Ok. Só isso mesmo. Ah, que dia refrescante. Será que você poderia abaixar o fogo? Ô, esse coelho não é o... Um dos soldados da... Da... Totsuza? Antes era o Tosatsu, mas agora é Totsuza. Carne. Coelho come carne? Tá bom. Suno está aqui. Ele vai derreter logo. Ele deve derreter logo. A zona de perigo da Orca. Agora tem o Nekoyama. Que aqui se chama Delivery Man. Quero dizer, esses cigarros são realmente bons. Ah, pode apostar. É, realmente. O Nekoyama veio pra... Pra entregar cigarros à prova d'água pro Idate. Um saco de lixo arrogante cheio de nicotina. Um tentáculo silencioso. Ok. Tá indo embora ele. Vamos ver isso daqui. Alguém está aqui. Ah, ok. Isso foi tão malvado, Rock. Você fez o Shirogan chorar. Ele fala isso chorando também, né? Se isso fez ele chorar, então foda-se ele. Ai, ai. Rock é... É definitivamente um dos personagens. Aqui, agora dá pra ir na caverna. Mas eu vou entrar aqui primeiro. É a Peraco saiu. Tá lá com a Rockma. E o bichinho tá lá com o Rock. É engraçado, né? Tem Rock, Rockma. O Rock, que é o policial demônio. Meu Deus. Aqui, ó. Caverna de gelo. Olha! Dá pra entrar na caverna. Aqui vai pra parte de baixo. E aqui tá dormindo o bichinho. Ó, tem um play aqui. Shirogan tá dormindo e chorando. O que poderia acontecer? Cara, eu espero que não precise de flash, né? Então, basicamente, um arquivo que é .swf é um arquivo Swift. E é uma coisa meio de flash mesmo, sabe? Pra você conseguir abrir um, talvez o seu computador já abra, se ele for mais antiguinho. Mas, mano, o meu é Windows 10. Então, tipo, eu tive que baixar um bagulho chamado Swift Player pra conseguir reproduzir o arquivo. Mas, eu acredito que agora dê pra coisar. Ó, vamos lá. Ok. Olha que legal. Tipo, ele falou e o computador aqui pausou. Shirogan, e aí? Você tá bem? Shiro, não fique tão pra baixo. O Rock é só um pouco rude. É tudo. Desculpa, Yukisada. Apenas me deixe sozinho. Mas... Me deixa sozinho. Ó, essa cena aqui da parte 2 é igual a que a gente viu na primeira parte. Na real, a primeira parte tem até mais coisa. No quesito de diálogo, né? Porque isso daqui não tem. Então, a parte 1 tem mais coisa, ao mesmo tempo que tem menos coisa. Redicências. Redicências. É. Eu sou só sem esperança. É claro que eu sei disso. Eu. Eu. Ah lá, até vi sozinho. Sonzinho. Ok. Isso também é parecido com o que a gente tinha visto. Ó, isso daqui. Isso daí é parecido com o que tem na parte 1 do remake. Ok. Foi... Dramático. Mas tudo bem. Então, agora que a gente já viu as coisas que são da parte 1. Na real, a gente viu até um pouco mais de conteúdo. Dá pra prosseguir pra parte 3. Vamos ver se tem alguma coisa nova. Deve ter, né? Se não tiver. Oxe, a Lula tá... Um pouco agitada, né? Tá, calma. Eu vou ver ela. Eita. É... Tentáculos aflitos. Tá, alguma coisa aconteceu com essa Lula. Mas a gente não sabe o que é. Ainda. O orco está aqui. Não falem com estranhos, crianças. Ele não quer se aproximar do centro da ilha. Por quê? Ok. Perguntas. Esse daqui deve ser o centro da ilha, né? Tá bom. Casa do Rock. Casa do Rock. Aí é que a gente tem o Rock falando... É, você quer saber a melhor forma de linchar uma orca? Ban. Ou boom. Ah, tá. Aqui é a casa dele. Beleza. Tá. Iglu. A Mafuio tá se perguntando o que que tá acontecendo. Eu acho, né? E a... A Peraco tá brava. Inclusive, tem o rosto no chapéu dela. Ok. Mas... Ela tá falando, tipo... Ah, Shirogane. Os meus irmãozinhos construíram isso daí. Como é que você se atreve a estar dentro disso? Sai daí. Eita. É realmente Shirogane. Ele saiu de onde ele tava. Bunda. Ok. Eita, pera. Aqui tem um play. Tá, tá, tá. Vai ter outro daqueles negócios. Mas... Antes de ver... Vamos explorar o resto. Faltou a casa da Roca e da Mafuio. Ptarmigan. Eu não sei o que é um Ptarmigan. Tá, aqui não tem nada. É, a Mafuio tá com a... Tá com a Peraco aqui. Agora, onde a Roca matar... Vamos dizer que foi tudo culpa da Orca. E o... E o Kisata tá com reticências. Mas o que é culpa da Orca? O... Shirogane? Ela não viu o topo, né? Aqui é a Rockman. Ela fica super irritada se você tocar nisso. É, eu sei bem o porquê. Rockman está olhando pro mar. Ela parece estar olhando pra alguma coisa. Ó, vamos pensar. Ela tá olhando pra... Pra esquerda, né? Ela tá olhando pra... Pra esquerda. Tá, não tem nada pra esquerda. A não ser o... Os bichinhos aqui, né? Mas eu olhei tudo mesmo. Ó, aqui eu já olhei. Aqui também. Nossa, eu sinto como se tivesse mais coisa. Tipo, o Orca tá se escondendo do centro... Da... Daqui, né? Supostamente. Mas de que que ele tá se escondendo? É, mano. Eu acho que o que nos resta... É ver o... O negocinho aqui, né? Vamos fazer o download. Olha, eu voltei desde o início do negócio. Eu tenho uma tela de loading. Mas tudo bem. Ó, vamos. Eu tava pensando... Talvez seja melhor você não ir em qualquer barco, afinal. E por que isso? Quero dizer... Pode ser perigoso. Se ele vier enquanto você tá no barco. E quem liga? Tá tudo bem. Eu... Eu espero... Só não me incomoda. Vamos. Ah, então você quer morrer tanto assim? Aí o Shirogane fica surpreso. O Yukisada parece que já sabia. Ah, é a Rokima. Achei que seria o Idate. Ah, Rokima. Idiotas. Até uma foca poderia lidar consigo mesma no mar. Melhor do que um cachorro como você. E mesmo se eu estiver errada, tentar usar um barco pra todas as coisas é uma coisa além da imaginação. A não ser que você queira morrer. Eu... Me desculpa. Ela foi embora. Reticências. Que diabos. Ela veio aqui só pra me insultar? Não é verdade. Rokima estava preocupada sobre o perigo. Não. Ela veio aqui só pra me irritar. Eu sei que ela fez isso. Eu não penso assim. Eu já tive o suficiente. Por que todo mundo é tão bravo comigo? Oxe. Oxe. Ele teletransporta. Beleza. Por que, Shirogane? Você é um cachorrinho idiota irritante e fraco. O que? Suno? Mas como... Você tem algum problema? Ah, tem muitos problemas com você. Pra começar essa caneca miserável que você tem? Que... Se você não quer que as pessoas digam isso e aquilo. E você não quer ninguém pra te incomodar. A sua única esperança é viver sozinho em uma ilha. Mas você nem consegue fazer isso. Tudo que você consegue fazer andar por aí é completamente patético. Cachorrinho malvado. Não consegue nem mudar pra melhor. Suno, como você se atreve? Você não pode só dizer coisas cruéis como essa. Cruel? Esses são apenas fatos inabaláveis. Mas esse cachorro idiota não parece conseguir entender. Então eu tô dando uma mãozinha, sabe? Pelo seu próprio bem. Suno, o Shirogane é legal, tá bom? Não fale dele tão mal. E com isso você quer dizer que ele é um covarde, né? Meu Deus. Ah! É. O lobinho ficou puto. Ah, Shirogane. Ah, parece que o cachorro correu. Suno, como você... Você é o único que é tão relaxado com o Shirogane. Um pouquinho de perseguição minha deve ficar, tudo bem. Não é que... Bom, você sabe. Você tem que admitir isso até que aquele cara consiga bater naquela orca. Quero dizer, isso... Ele não tem nenhuma chance, não tem? Bom, se divirta. Ele vai sumir? Ah, ok. Achei que ele ia teletransportar de novo. Foi isso. Tipo, eu não sei se tem mais alguma coisa. Eu vou até... Pera, tela cheia, né? Eu vou até voltar aqui, na parte 3, pra ver se tem alguma coisa. Ainda tem coisas que não fazem sentido. Tipo... Por quê? Ah, ok, ok. Isso daqui também faz sentido. Ela tava olhando justamente... Pros bichinhos aqui. Aí o Shirogane foi pra cá. O Rock, beleza. Continua aí. Mas isso daqui, mano. Ele tá se afastando do centro. Que aparentemente é aqui. A Lula tá agitada. Mas não tem nada que justifique eles estarem assim. Ó, aqui na caverna tem o coelhinho. Na casa do Yuki, não tem ninguém. Na casa da Peraco, também não. Então, tipo, até essa versão mais antiga tá incompleta. Porque nada justifica o comportamento de alguns bichos. Talvez. Talvez existam algumas coisas. Mas eu vou ter que voltar no capítulo 2. Aqui. Essa parte aqui. Parece ser a mesma parte do Idate. Mas você passa o mouse em cima e tem três pontos de interrogação. Eu acredito que aqui em cima seja a personagem Naji. Que é tipo a sobrinha do Idate. Agora. O motivo da Lula ter ficado desesperada. Como ela tá aqui. Aí eu já posso deduzir que foi uma outra personagem chamada Gris. Mas daí eu vou ter que fazer uma pesquisa rápida. Eu tive que pesquisar só pra provar o meu ponto. Mas a Gris é uma baleia cachalote. E elas comem Lula gigantes. Então, assim. Talvez aquela Lula esteja tão aflita. Porque tem uma cachalote perto dela. A Gris. E o Idate pode estar longe. Do iceberg. Justamente porque a Gris parece que tem uma certa paixão por ele. Mas provavelmente ela é muito forte. De um ponto que o Idate não espera. Então, na presença da Gris ele fica desconfortável. Ele chega a ter medo dela. Então, se houvesse uma parte 4 do remake. Provavelmente nos apresentaria a Gris. Quanto a Naja eu não tenho certeza. Mas a Gris teria que apresentar. Porque eu acho que só ela seria capaz de explicar. Por que o Idate tá longe da ilha. Por que a Lula tá tão aflita. Mas é isso. Bom dia. Até mais. Próximo dia.